A organização do Brasil não é diferente de outros países. E nós aqui no Brasil temos não só buscado medidas judiciais que punam culpados, mas também promovido programas de pacificação social de respeito aos contrários. O Brasil brasileiro, pelo menos nos últimos 50 anos, não conhece esse tipo de reação. E eu tenho defendido que quem ganhar a eleição vai levar, vai tomar posse, vai sem maior turbulência. O que eu não posso impedir, e isso importa para nós todos, é ignorar que a retórica política não se confunde com o discurso jurídico. O que nós não podemos admitir é uma interferência forçosa de forças armadas no processo eleitoral, porque as forças armadas têm as suas competências na Constituição. Mas não há nada de mais entre as forças armadas participarem do processo eleitoral como sempre fizeram.